Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite, eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Quando eu viajo, eu não gosto de levar muita coisa, eu fico assim meio perdida se eu levo muita coisa. Então essas dicas que eu vou dar, elas ajudam muito a você se programar. Vou então fazer a minha mala pro Texas junto com vocês. É, tá bom. Então fica até o final que eu vou te dar uma dica de milhões. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica em gostei, por favor, pro YouTube entender que esse tipo de vídeo é relevante. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estamos aí com a missão de chegar aos primeiros mil inscritos ainda esse ano. E é claro, eu conto com a sua inscrição. Então vamos lá, gente. Diquinha número 1. É olhar a previsão do tempo. Não tem como você se programar sem olhar a previsão do tempo, né? Por exemplo, a gente tá indo pro Texas, onde supostamente deveria estar mais quente e não deveria estar chovendo. Mas sim, ainda vai estar a temperatura mais friozinha. Não frio, assim, de inverno rígido, né? Porque aqui a gente tá naquele período de transição entre inverno e primavera. E vai estar chovendo. Eu não me adapto muito bem com chuva. Então eu vou ter que levar algumas coisas apropriadas, assim, pra usar, né? Em clima de chuva. E uma outra dica, se você quiser economizar espaço na sua mala, na sua mochila, né? Enfim, é ter esses saquinhos, assim, compactos. Vocês não têm noção de quanta roupa, de quanta coisa cabem nesses saquinhos. Ou, claro, a sacolinha vazia da Shein, né? O saquinho da Shein é ótimo também pra você organizar os seus looks. Porque o que você pode fazer, essa vai ser uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Você coloca o look que você vai usar naquele dia ou naquela noite dentro do saquinho e, né? Você já sabe o que você vai usar. Então agora que eu já dei essas dicas, né? De olhar a previsão do tempo primeiro. De como você organizar os seus looks dentro da mala pra não ocupar tanto espaço. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou começar. Então mostrando, né? Pela parte de cima, por as camisetinhas. Essa daqui é a única que eu não vou dar com mais nada. A gente vai comemorar o St. Patrick's Day no Texas. A gente já vai estar viajando. Então tem que levar uma camisetinha engraçadinha pro pub, né, gente? Mas essa vai ser a única que eu não vou usar com mais nada. Aliás, essa vai ser a única que eu só uso uma vez por ano. Outra coisa que eu sempre levo nas minhas viagens. Gente, camisetinha básica branca. Sabe? Assim, golinha V. Tranquilinho. Gente, vocês não tem noção de quanto essas camisetinhas brancas são versáteis quando vocês vão viajar. Tanto que eu vou levar duas delas. Uma camisetinha preta. Que, aliás, eu até já fiz vídeo com essa camiseta. Agora vamos, então, aos sweaters, né? Eu vou levar esse aqui. Ele é preto, listrado de branco. E tem golinha V. Tá? Ele é bem meia estação. E fica muito bonito. E outro sweater também, listradinho. Só que esse aqui é tipo um off-white. E as listrinhas são azul escuras, tá? Então aquele é preto de listrinha branca. E esse aqui é off-white de listrinha azul escura. Outra coisa, eu vou levar esse vestidinho. Esse é um vestido, não é uma blusinha. Porque em um desses dias que a gente vai estar lá, parece que vai fazer calor, assim, de 30 graus. Então, esse vestido, como é fácil de colocar dentro da mala, não ocupa muito espaço, não amassa. Então eu vou, né? Vou levar e vamos ver se vai realmente fazer esse calor de 30 graus. Agora, então, eu vou mostrar pra vocês os casacos que eu vou levar. Na verdade, não vai ser nada, assim, de inverno pesado, tá? Eu tenho esse casaquinho aqui da Shein. Que eu comprei, acho que uns dois anos atrás. Ele é tipo, assim, de ursinho, sabe? Não sei. Eu gosto dele, assim, pra bater mesmo, né? Porque lá, como a gente vai visitar vários lugares, eu sei que a gente vai andar bastante. Então, esse daqui, assim, pra bater durante o dia, né? Ele é compridinho, então, dá pra usar ele com uma legging, tênis, camisetinha branca ou a camisetinha preta. Já esse segundo casaco que eu vou mostrar pra vocês, ele é um trend coat. E ele é pra proteger da chuva e do vento mesmo, né? Também, assim, ó, comprido, bem bonito. Tá? Então, esse aqui eu vou levar porque a previsão é de chuva. Ele dá certo pra usar tanto durante o dia quanto à noite, né? Porque essa cor é neutra. E o terceiro casaco, que não é um casaco, é um blazer. Que ele é quentinho, ele esquenta, não é extremamente quente, né? Ele é forrado. Não sei se dá pra ver. Ele tem um forro levinho, assim, veste super bem. E ele dá pra usar tanto durante o dia quanto durante a noite. Também cores, como vocês podem ver, neutras, né? Um marronzinho, um bege, um preto. Então, tudo se combinando. Ah, tem mais um vestido que eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar. Esse vestido aqui, ó, ele fica bem justinho no corpo e ele é compridinho. Ele vem, assim, pra baixo do joelho. Ele tem aquele tamanho, aquele comprimento que eu não gosto muito, só que é indeciso. Não é nem comprido, nem curto. Mas ele fica muito bonito, assim, principalmente pra usar à noite com aquele blazer por cima. Ou durante o dia, com aquele... Ó, gente, ele combina com tudo, com tudo. Agora, deixa eu mostrar as calças. Vou levar duas calças. Vou levar uma preta, basicona, assim. Tá? Não é jeans, tá? Eu nem sei que tecido que é, gente. Essa aqui eu comprei numa loja chamada Kohl's. É poliéster, tá? Preta básica, que combina com tudo também. E eu vou levar essa calça aqui, off-white. Nem sei se é off-white, é mais um bege, né? Eu acho. É de alfaiataria, tem bolsinho, né? Pra usar, vamos supor, com aquela camisetinha preta durante o dia e um tenezinho. Fica super legal, super confortável. Ou à noite, né? Com aquele suéterzinho preto, listradinho de branco. Também fica bonito. Joga o blazerzinho por cima, né? Agora, deixa eu mostrar, então, de sapato o que eu vou levar. Gente, olha, de sapato é isso aqui. Meu tenezinho branco, que eu vou limpar. Tá meio sujinho. Eu uso bastante ele. Eu adoro esse tenezinho que eu comprei da Nike há um tempo atrás. Mas uso com tudo, gente, com tudo. Com vestido, com calça de alfaiataria, com jeans, com tudo. E vou levar esse molho preto aqui também. Mas pra usar, assim, durante a noite. Quando a gente for sair, for a um restaurante, for jantar, né? Tem alguma coisa, assim, mais formalzinha. E tenho também essa sapatilhazinha que dá pra usar durante o dia, né? Vamos supor, se durante o dia a gente for num lugar, assim, mais arrumadinho. Pra não ir de tênis, né? Eu posso colocar essa sapatilha. Eu tô levando tudo sapato confortável, gente. Porque a gente vai passear, vai bater perna. Então, nada de salto, nada de coisa desconfortável. Como eu quero um negócio, assim, prático, simples. Essas são as peças que eu vou levar e os sapatos. Deixa eu mostrar pra vocês as bolsas que eu vou levar. Essa daqui, então, eu vou levar mais pra usar, assim, durante a noite, né? Ela é pequenininha, mas cabe o celular. Cabe, assim, uma bolsinha de maquiagem, sabe? Até que cabe bastante coisa, né? Essa daqui vai ser pra usar durante o dia. Ela é bem grandona, cabe bastante coisa. Eu até coloquei esse negócio aqui dentro com o compartimento, porque essa bolsa não tem compartimento. E essa, então, vai ser pro dia, que é, inclusive, a que eu vou levar pra viajar. Essa vai ser pra usar à noite. E é claro, gente, eu vou levar produtos de higiene pessoal, vou levar acessórios, vou levar chapéu, porque eu não tomo só um rosto de jeito nenhum. Eu deixo essas bolsinhas, assim, pequenininhas, já dentro da mala, porque dentro delas, geralmente, eu coloco os meus cosméticos, produtos de higiene pessoal, maquiagem. Tá vendo? Eu tenho três bolsinhas, assim, ó. Shampoo, condicionador, produto pro cabelo, né? Coloco aquelas miniaturas, não levo um frascão gigante, né? E coloco dentro dessas bolsinhas. Gente, assim, olha, é coisa pra uma semana e ainda sobra espaço na mala. Agora, a dica que eu dou é, tirem fotos. Quando você for arrumar a mala, tirem fotos. Vocês viram que eu tava mostrando os looks pra vocês? Quando eu tava mostrando as peças? Então, vai lá, salva essas fotos. Vamos supor, segunda-feira a gente vai durante o dia em tal lugar. Vou usar esse look. Terça-feira à noite a gente vai jantar em tal lugar. Vou usar esse look. Vocês não têm noção de quanto isso facilita a vida. Gente, essa dica, assim, ó, vale milhões. Compartilha com as amigas, porque vale muito a pena. Porque, assim, você não fica perdida. Na hora que você chegar lá no lugar, você tá toda perdida. Ai, meu Deus, e agora? O que eu uso? O que eu vou usar, né? Que mulher é tudo assim, né? Pelo menos eu sou assim. Se eu não me organizar dessa forma, eu fico, assim, completamente perdida. E chegando lá, claro, eu vou gravar muitas coisas pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, gente. Ativa as notificações, porque vai ter bastante vídeo. E, claro, se você gosta, curte, compartilha, comenta. Deixa aí embaixo nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Que eu vou procurar trazer pra vocês com o maior carinho. Então, gente, muito obrigada por assistir. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí